O piloto aqui de Alphaville, Thiago Rivera, conhecido como Ticão, se recuperou de uma lesão no pé esquerdo e voltou às pistas no início do ano. Eu tive uma lesão no nervo fibular. Segundo o médico, é uma lesão que pode levar até dois anos para se recuperar totalmente. Eu tinha perdido a força e também o movimento do pé esquerdo. Bem o pé que muda a marcha, né? Foi bem complicado. Segundo Ticão, mesmo não estando 100%, o trabalho não pode parar. Agora eu voltei para a terceira etapa com força total, com o pé machucado ainda, mas eu estou bem melhor. Já estou com o movimento completo, com muito mais força e estamos aí trabalhando e seguindo em frente. Thiago agora subiu de categoria, competindo com pilotos mais experientes. O cara como um desafio, mas também ao mesmo tempo assustado, porque são 50 motos num grid. Essa subida de categoria, eu fui para Super Stock, Super Stock 1000. Só que dentro dessa, ela está dentro de uma categoria que se chama Evolution, SBK Evolution. São cinco categorias juntas, né? Eu fui lá no meio desses tubarões aí que estão aí há muito tempo já no motociclismo brasileiro, né? Fui lá me testar e consegui, graças a Deus, conseguir um pódio também dentro dessa categoria já estreando. A emoção de um pódio logo em sua estreia na categoria foi um desafio. Estrear nessa categoria com um pódio, né? De segundo lugar, com as condições que eu estava, eu acho que foi muito bom. Foi muito bom mesmo. A emoção de um pódio logo em sua estreia na categoria.